Bruno, o que a Puma 2 traz de tão relevante para a tese da Klabin? Te preocupa pela celulose ser uma commodity? Te preocupa essa situação do dólar? Vamos lá, a Puma 2 traz de tão relevante para a Klabin, são duas máquinas de uma produção cavalar e elas todas vinculadas a um setor que está em franco crescimento, que é o de embalagem sustentável, certo? Especialmente se você pensar a substituição de embalagem de plástico de uso único versus a embalagem sustentável. Quando você olha o mundo de pandemia uma das preocupações que corriqueiramente a gente ouvia com análise é a gente vai ter que dar uma olhada em como é que a gente lida com a questão de Amazon Shein e Shopee e por aí vai Por quê? Porque a quantidade de pacote plástico que é usado de forma excessiva e o quanto aquilo ali estava gerando de aumento de lixo não biodegradável no planeta era algo muito grave. Quando você tem a primeira máquina sendo feita de craft liner, papel usado para embalagem que é biodegradável que eles fazem muito bem e por aí vai 300 tecnologias não vou lembrar aqui de cabeça os nomezinhos e esse não é o ponto, certo? E a segunda máquina definida como de cartão que volta a reforçar mais um tipo de embalagem sustentável eu estou fortalecendo minha posição no setor onde eu estou vendendo eu passo a vender e a produzir mais itens de valor agregado que não é a celulose pura e simplesmente acomode então de fato tem algum ganho ali de margem não só pela produção custo caixa de celulose muito barata mas também pela utilização de forma racionalizada daquilo já entregando o meu bem final seja craft liner seja papel cartão num mercado que está em franca expansão que é justamente o mercado de morreu desculpa o paulado justamente o mercado de embalagem sustentável eu vejo com a onda toda de ESG que não é algo que deve ser passageiro um movimento de crescimento consistente e agressivo no que tange as embalagens sustentáveis a gente ainda tem muita embalagem de uso único plástico sendo usada visto que aquilo ali vai ter que ser substituído por alguma coisa porque não vão passar mandar enviar as coisas sem nenhuma embalagem esse é um modo muito positivo de fazer gosto de uma operação que está se posicionando de um jeito a ser justamente quem é capaz de suprir aquela demanda mais agressiva no futuro próximo certo com relação a celulose ser uma comodidade me preocupa não me preocupo porque é 30% 30 e poucos por cento e vai ser cada vez menos do percentual da geração de EBITDA dela isso é uma coisa que eu sempre comento diga-se de passagem isso é uma coisa que eu comento como diferencial dela para a Suzano a Suzano foca na comodidade a Klabin foca especialmente na parte de embalagem então já a comodidade já trabalhada o que é bem positivo justamente nesse sentido de não ficar preso a uma comodidade que a oscilação de preço não é tão agressiva quanto a oscilação de preço não é tão agressiva é que ela não é tão solta assim avulsa na vida como é o caso de petróleo e por aí vai porém entretanto todavia é um preço que eu não controlo e é um delta incômodo se fosse uma parte considerável mas é um pedaço hoje em dia um terço mas que deve ficar menor ainda da operação então não não me preocupa e a oscilação do dólar sempre é um fator que marginalmente afeta qualquer operação que eu tiver que seja exportadora porque eu fico mais ou menos competitivo lá fora ela por exemplo a Klabin então um delta exposto a mais a dólar então o dólar mais alto acaba favorecendo a operação cada redução no dólar é marginalmente menos positivo dado que ela tem ali um mix de endividamento pagamento de juros pagamento de principal amortização de principal e recebimento do que ela fatura lá fora misturado dólar real aquele mix dólar real é um pouco mais elevado na parte do dólar desculpa então assim você tem um ganho quando o dólar está mais alto marginalmente para ela isso daí hoje por exemplo nos últimos dois dias o dólar subiu se não me engano 7% então assim isso daí é algo que vai mudar bruscamente que mude a tese de investimento não vejo isso acontecendo é algo que marginalmente afeta positiva ou negativamente a operação com certeza mas volto a reforçar marginalmente a tese de investimento como um todo continua muito sólida e a operação continua muito bem posicionada e com preço extremamente descontado tá